Estamos aqui na Delegacia da Polícia Federal, madrugada desta sexta-feira, nós estamos aqui acompanhando o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, que fez apreensão de drogas, inclusive é uma droga rara, a gente observa aqui já no chão, aqui, em frente à Delegacia da Polícia Federal, todo o trabalho feito pela Polícia Rodoviária Federal, a gente mostra também dinheiro e toda essa droga aqui, estava passando como alimento, miojo também, ração de cachorro. Duas peruanas foram presas em flagrante, trazida aqui para a Delegacia da Polícia Federal. Nós vamos conversar com o patrulheiro da Polícia Rodoviária Federal, nós não vamos identificar para não atrapalhar o trabalho de investigação. Bem, foi uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal, nós abordamos ali nas proximidades do Araxá um veículo táxi que ia para Rio Branco, e com duas passageiras. As duas passageiras eram de nacionalidade peruana, em entrevista preliminar, elas afirmaram que estavam vindo de Lima, que estavam indo até Rio Branco. E, efetando vistoria nos seus pertences, nós localizamos algumas embalagens de alimento, miojo, e também de ração para cachorro. E, pelo nervosismo que as mesmas apresentavam, a gente resolveu abrir essas embalagens, e quando abrimos as embalagens do miojo e da ração para cachorro, nós encontramos alguns comprimidos. É uma droga conhecida como êxtase, e também metanfetamina, que é um cristal na forma de cristal. Essa droga é uma droga rara, né? É uma droga sintética, pouco comercializada aqui na nossa região, que o mais comum é a maconha e a cocaína. E, diante desse fato, nós encaminhamos a ocorrência aqui para a Polícia Federal, em Praça Holândia. Essa aqui é a metanfetamina. Essa droga realmente é uma das primeiras vezes que você faz a apreensão desse tipo de droga? Positivo, Almir. Aqui na região, no Acre, a Polícia Rodoviária Federal, essa é a primeira apreensão em grande quantidade desse tipo de droga sintética. Ele estava passando como ração de cachorro, de animal? É, como ração de cachorro e como miojo. Alimento tipo miojo. Negri, fale um pouco desse trabalho aí e do tipo dessa droga. Bem, Almir, essa droga, ela é uma droga sintética, é a maior apreensão da Polícia Rodoviária Federal no Acre desse tipo de substância entorpecente. E ela é uma droga que é feita exclusivamente em laboratório. Não é utilizada nenhum tipo de substância da natureza, como a cocaína e a maconha, que são feitos a partir de substâncias naturais. Essa provavelmente aqui trata-se de êxtase, uma droga muito consumida em festas, em baladas, nessas raves, e metanfetamina, também outra droga potente que é injetável na corrente sanguínea. E cada pílula dessa, quanto? Em média, em média, custa de 50 a 100 reais cada comprimido desse de êxtase. Então, pela quantidade aqui, temos uma apreensão em relação a valores muito grande, uma apreensão bem alta em relação a valores. Portanto, você viu aí o trabalho da Polícia Rodoviária Federal fazendo a apreensão da droga. As duas mulheres foram trazidas aqui para a delegacia da Polícia Federal na madrugada desta sexta-feira. Na madrugada desta sexta-feira, as duas foram trazidas aqui para o delegado realizar o flagrante. Na madrugada desta sexta-feira, ao Minha Andrade, para o Balan Geral. Tchau.